E aí galera, hoje a gente vai fazer o Alien nesse vídeo. O meu nome é Game Miguel e hoje a gente vai fazer o Alien. Bora descascar os ovos aqui, eu já volto, tá? Bom pessoal, eu já descasquei os ovos. Bom pessoal, como podem ver aqui, eu estou muito avançado. Não tem nada que tem aqui. É, tem nada aqui não, tá galera? Tem nada aqui não. Bora ver os animais. Bora comprar esse daqui, ó. Bom galera, bora lá nos homens e bora ver. Bom, a gente está vendo aqui, vamos que a gente vai ganhar mulher nova. Tá bom galera? Bom, essa é a mulher nova, ela dá mais dinheiro. Essa é a mulher nova. Bom galera, como vocês podem ver, eu vou estar a um passo mais do que as coisas. Bom galera, você tem uma falha aqui no sistema, né? Opa galera. Galerinha, galera aí, não liga pra isso não, tá? Bora pontuar o vídeo de hoje. Bom galera, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai fazer um toalho nessa semana. Esse é o nosso objetivo. Bom, é melhor você não ligar pra esse barulhinho aqui não, tá galera? Vamos ver se tem um problema aqui, né? Galera, olha só, hoje eu estou muito fervendo. E... Quero mandar umas mulheres aqui pra, né, fazer as coisas. Bom galera, vocês podem ver aqui, né? Quero quase tempo de dinheiro. Bom galera, vocês estão vendo aqui, né? Mas tá muito difícil. Nada que não, as mulheres, vocês estão vendo aqui, né? Bom, eu vou ter dinheiro até eu conseguir, tá galera? Tem muitos ovos aqui. Ai, Deus! Meu Deus! Olha galera, vocês estão vendo aqui, né? Eu sei que foi o mestre desse jogo. Olha, tem o comercial. Galera, olha só, tem o comercial aqui. Mas olha só, galera. A gente vai ensinando nesse vídeo aqui, tá galera? Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho. E deixa o gostei. E... Tchau!